Você é viverda e eu te venero Amante perita nas artes do amor Pensa que me engana quando diz que me ama Já estou carejado, mas adoro sentir seu calor Momentos a sós com você me faz refletir, absorver Toda má glória que atormenta a minha vida Boas nuvens no auge do prazer Vida em desalinho, pode esquecer Desfaveça em teus braços És infame, mas quero você, pecadora Pecadora Leviana Direito você me seduz Com seu corpo em chama Pecadora Leviana Embaixo do coberto Você é a soberana Você é viverda e eu te venero Amante perita nas artes do amor Pensa que me engana quando diz que me ama Já estou carejado, mas adoro sentir seu calor Momentos a sós com você me faz refletir, absorver Toda má glória que atormenta a minha vida Boas nuvens no auge do prazer Vida em desalinho, pode esquecer Desfaveça em teus braços És infame, mas quero você, pecadora 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 Leviana No leito você me seduz Com seu corpo em chama Pecadora Leviana Embaixo do coberto Você é a soberana Pecadora Leviana No leito você me seduz Com seu corpo em chama Pecadora Leviana No leito você me seduz Você é a soberana No leito você me seduz Você é a soberana No leito você me seduz Você é a soberana No leito você me seduz Com seu corpo em chama